E aí, Zeferinos! Mais um vídeo pra vocês. Quem tava cobrando? Cadê o apartamento do amigo de vocês, vizinho, que vocês nunca mais mostraram? Enfim, finalmente estamos aqui. Estamos na sala, que foi o primeiro cômodo a estar quase 100% pronto. Na verdade, a gente acredita numa casa que muda, que ela vai se transformando. Eles têm várias ideias de modificações, de inserções, de quadros, disso, daquilo, e a gente acha o máximo. Mas agora a sala já tá, assim, vamos dizer, 90% pronta. 90% pronta. Acho que até daria pra dizer 100, tirando essas coisas que eles já querem colocar. Pra assistir televisão, receber a família e tudo mais. E tem um cantinho, assim, pros olhos, né? Pra fazer bem pros olhos, porque a casa tá linda. E se sentir bem-vindo, né? Sim. Porque nada melhor do que você abrir a porta de casa e falar assim, ah, que delícia, que casa legal. Sim, ou então eu cheguei na minha casa, ou aquela coisa que a gente ama, fazer, e eu tenho certeza que você aí do outro lado e que o Nick e a Bárbara também fazem, é Olá, casa. É onde você, quando você abre a porta e você pode falar isso, você já tá em casa. Então é isso. Já se inscreve no canal, já curte o vídeo, já segue a gente em todas as redes sociais. Bora rodar uma vinheta e a gente continua o papo. Só que o que a gente fez? A gente gravou alguns pedacinhos, assim, da reforma, pintando a parede. Qual será a cor que vai ser essa parede? Será que vocês já sabem? Será que vocês já pegaram, assim, da miniatura do vídeo? Então é isso. Bora continuar o vídeo e olhar aí como que foi a construção da sala do apartamento do Nicolás e da Bárbara. Já queremos ver... Meu Deus! Caraca, tá o máximo! Bom dia! Bom dia! Caraca, tá muito maneiro! Isso na primeira mão. É, na primeira. Gente, olha isso. Você é muito bom. Gente, a ideia vai ser, tipo, transformar isso num cubo. Ó, ele já começou a passar aqui, ó, e o legal é que como ali entra a luz, ó, tinha acabado a bateria, voltando. Aí aqui, ó, foi exatamente onde eles fizeram o teste de cor, que é aquele dia a gente ficou lá batendo a cabeça e tal, aí ele testou, então aqui tá mais escuro, mas como essa é a primeira de mão, né, de tinta, é, depois vai tudo igualar. E olha que legal, aqui entra a luz, aqui não entra, então à noite vai ficar tudo por igual. Vai ser esse cubo aqui. E outra visão que a gente adorou é daqui, ó, quando pega, ó, o quadro azul com o cocar e esse verde, olha que bonito que tá aqui no vídeo. Olha o japa rápido. No contra-luz, ele não precisa de escada, Nick. É verdade. Ai, o maricola não é baixo. Não, eu encosto aí, mas eu fico com medo de encostar no teto. No teto. Ó, Paulinho, você não encosta no teto não, já ouviu o recado, hein. Não, eu já encostei ali, ele que viu, aí eu já peguei água raiva. É, essa dica é boa, ele passou água raiva e saiu. Na pontinha do pão. Porque essa tita que ele tá usando não é a base d'água. Ah, é bom já tirar na hora, né? Ai, mas adorei. Gente, vai ficar muito lindo. Olha como fica, como a tinta muda depois que ela seca, né? Aqui passou uma e ali passou uma, mas olha a diferença, vocês conseguem ver? Já vai ficando mesmo, né? Ai, que máximo. Ai, muito legal. Tô muito empolgada. Parei de verde. Tata! Quase que pronto, ainda falta mais uma demão de tinta E os detalhamentos Gente, Paulo, olha como que fica bonito o contraste do laranja As listras com o verde Meu Deus, eu tô apaixonada por essa parede Eu vou vir aqui fazer uns looks Tirar umas fotos Eles que lutem pra me aturar E não é que ele se empolgou e continuou aqui no cubo, gente Olha que máximo Já tá dando um efeito legal? Já, olha que legal que tá aqui Sério, vai ser muito impactante Quando abrir a porta E ver esse bloco É muito legal E olha só Mudando todo um ambiente Com apenas uma tinta Meu Deus, muito incrível Agora a Fran resolveu sair da cadeira E ajudar, tá fazendo aqui o contorno O interessante é fazer o contorno Antes da segunda demão Ou se sua parede vai levar da última demão Porque tem parede que, às vezes, dependendo da cor Às vezes precisa de uma terceira demão Então o contorno faz assim Com o pincel A dica é Não deixar concentrado tanta tinta Porque o pincel já acumula mais do que o rolo Pra não ficar manchada a sua parede Então estica bem a tinta Faz o contorno Estica bem Estica bem O que a gente sempre esquece Você fica aqui e troca o fundo Dá pra fazer Eu não vou fazer uns looks aqui De chroma key Uns vídeos Não Olha que ideia legal Eu acho que sim No verde O que você achou da parede, Zef? Você gostou? Eu amei Ele adora vir aqui Ele adora Ele ama Não Não tenha medo Se vocês tiverem uma quina Faz como se fosse uma instalação mesmo Um cubo no meio da sua sala Que não tem erro Aí a cor Você escolhe a cor que você quiser Que tem a ver com a sua casa E que você goste Mas está tomando forma Hoje chegou o dia Da gente colocar isso tudo no lugar Como as cadeiras que eles compraram Eles não chegaram A gente está emprestando as nossas Que super combinam E aí pro tour final Acho que vocês vão ter uma ideia De como que vai ficar A sala Então a gente vai Finalizar aqui Vai mudar umas coisinhas Nicola está ali Que isso na sua mão? Mata o que? Ah espuma mágica Por que isso? De limpeza Eu limpei o sofá Ah tá Que legal Gente, está todo mundo Na tom de Eu não estou entendendo Esse negócio De colhagem Eu estou todo mundo me imitando Então é isso A gente vai arrumar aqui um pouquinho Só dar um jeitinho na coisa Pra gente mostrar o gran finale Sim Cadê a folha A furadeira Está aí? Então vamos lá Momento furadeira Uma coisa que eu percebi Uma coisa que eu percebi É que você estava fazendo barulho Hoje de manhã Tá? Eu percebi isso Tá bom? Acho que esse morco Eu fui na varanda assim Gente, mas eu achei essa furadeira muito boa Qual é essa? Mundial Tem que ver aqui a Quantas rotações 2.800 Aqui ó Gente, eu sei Que essa parede aqui Do nosso prédio É uma parede bizarra Como o Nick estava falando Parece que ela tem uma Um bloco Que não fura E de repente Ela fura É muito doida Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A alça aqui também dá um charme E aí aqui ficou o canto Da adega, o canto do café Botamos uma plantinha ali Aqui eles colocaram uns quadros Em breve essa parede vai aumentar Eles estão pensando em colocar outras coisas Pra compor E uma ideia que eles estão querendo fazer Que a gente achou o máximo É cortar uma madeira Do tamanho desse pedaço aqui Pra que virar também uma instalação Pra ele colocar objetos, livro Enfim, vai ficar muito legal Eu tô apaixonada Tô achando que tá com uma cara maravilhosa de casa Não, tá lindo A cortina tá linda Olha isso, olha isso Que máximo Uma cortina com esse linho Com esse tom super bonito Olha isso, que legal Eu só acho Que você tem que deixar essa costela pra sempre ali Porque ela fez um composê Com essa parede que não tá acabando dentro de mim Ah, agora vamos vir pra cá Esse cantinho aqui, ó É Pra dar uma disfarçada nas tomadas que tem ali Eles tem essa cadeira Que ficou super um cantinho de apoio Até pra quem tá conversando Aqui na mesa Ou quer sentar ali e tudo E aqui é ótimo pro look do dia Né, Fran? Olha, vem pra cá Look do dia Deixa eu ver o look da Fran De chinelo Eu tô de chinelo Gente, eu tô praticamente em casa Sim E o legal é o seguinte Olha que legal Tudo que tá lá atrás aparece aqui Aí aqui fica a árvore da vida O quadro, a plantinha Esse daqui também é da última viagem pra? Pra Cancun Pra Cancun Olha que linda essa máscara Eles já pensaram até em comprar outras, né? Isso eu acho legal vocês comprarem em viagem Isso, porque aí compra um outro objeto Eles tão pensando em ir pra outros lugares Aí compra um outro objeto aqui Aí compra outro aqui Já monta esse canto Gente, a minha máscara é muito interessante Não, e as cores são lindas, né? E olha que legal esse canto daqui Também, ó Espelha a mesa de jantar Então olha que bonito que fica nessa visão Aqui uma planta da Vazap A gente é apaixonado pela Vazap Uma planta da Vazap não Um vaso Olha o vaso da Vazap Isso, o pé também é da Vazap Vazap é a melhor coisa do mundo Os vasos são reciclados São sustentáveis E aí ficou esse cantinho aqui Ai, eu tô apaixonado Gente, tá lindo Tá lindo Aí agora é só extra Agora é só extra Detalhe É um detalhezinho E eu quero saber o que vocês acharam Porque a gente ficou apaixonado Tá lindo, 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 lindo Aqui no futuro vai entrar um ar-condicionado em cima, ó Porque aqui, ó A gente bate Achei, ó Aí a gente acha onde é a instalação Porque é oco, ó É uma madeirinha, né, eu acho É uma madeira, será? É, parece uma madeirinha Aí aqui vai entrar o ar-condicionado E aí, enfim Pronto Tudo perfeito Mas a casa mental Ou uma casa com cara de hospitalidade De acomodada De maravilhosa Eu tô apaixonada, sério Você tava desfocada, agora focou Foquei, mas tudo bem Foi bom que deu um efeito no vídeo As pessoas ficaram assim de olho Você ficou Uau, cadê a Fran? Ela tá desfocada Será que é meu olho? Será que a Bárbara vai levar um shopping Quando ela voltar? É, a Bárbara foi trabalhar aqui embaixo E aí a gente arrumou tudo Deu os últimos detalhes Depois, quando tiver outros lugares prontos Porque a gente vai mexer em outros lugares É E aí E aí